Uma cena chamou a atenção de quem passava pela Rua Marechal Deodoro, na região central de Governador Valadares. Ah, chamou a minha atenção que passei na Rua São Paulo de longe. Eu fiquei assustado, Lamonia, parecia um rio. Não, não é o Rio Doce, não. Olha lá. Um grande volume de água se acumulou na rua e prejudicou a circulação do local. Mas a situação não foi por conta de chuva, não. Uma adutora se rompeu e provocou o alagamento. Vamos ver como é que está a situação aí, balança. Não choveu na região central de Governador Valadares, mas a Rua Afonso Pena amanheceu cheia d'água. Os moradores ficaram sem abastecimento de água. Muita gente que passava ficou sem entender. E alguns comerciantes prejudicados no acesso dos clientes nas lojas. Você estava caminhando aqui na rua, o que a senhora viu? Água, sem chover. A gente está andando um pouquinho aqui e aí deparou com essa água ruim. A gente fica surpreso, né? Porque a gente é acostumado com esse centro de Valadares sempre sequinho, né? Aí de repente você chega aqui e vê essa inundação aqui enorme e a gente fica sem saber, fica com aquela interrogação sem saber de onde partiu. A gente espera que isso seja restabelecido o mais breve possível, né? Porque isso aqui é um setor de comércio e o comércio fica todo prejudicado. Então, assim, não só os moradores também ficam prejudicados, porque a gente espera que a gente pague impostos caros e a gente espera que a administração seja mais coerente, né? Que essa nova gestão aí do saneamento de água aí seja mais eficaz, porque nós estamos sofrendo há muito tempo com isso. A adutora rompeu aqui na Marechal Deodoro. Devido à falta de escoamento, a água inundou parte da rua Afonso Pena. A inundação cobriu um quarteirão, da rua Afonso Pena até a rua São Paulo. Aconteceu um rompimento numa rede de grande diâmetro e nós recebemos a informação através do nosso atendimento e as equipes já se encontram no local para identificar a causa raiz desse rompimento. A concessionária Águas de Valadares comunicou os bairros que vão ficar sem abastecimento de água, que são o Centro, Bairro de Lourdes, Vila Bretas, Nossa Senhora das Graças, Carapina, Esplanada, São Tarcísio e parte do bairro Granduquesa. As residências permanecerão sendo abastecidas, podendo ter alguma intermitência durante o dia, durante o período do reparo da rede. O tempo estimado está de 3 a 4 horas de execução do serviço, porém as equipes já se encontram no local com a sua equipe de supervisão para que possamos realizar esse serviço antes desse período estimado. A empresa disse que por causa do trabalho, outros bairros serão impactados com baixa pressão de água, como o bairro São Pedro, Cardo, Conjunto CIR, Santos Dumont 1 e 2, Braúnas, Vila Mariquita, Alto Esplanada e Belvedere. O gerente de serviços da concessionária comenta os impactos da baixa pressão no abastecimento de água para os moradores. A baixa pressão pode afetar as residências com maior nível, não chegando a água na caixa d'água. Então, nesse caso, pode não abastecer o imóvel por conta dessa baixa pressão.